ai meu deus do céu pensa numa vergonha brutal não existe vergonha maior do que o mitocreatus pensa numa pessoa com um cérebro desse tamanho com uma masculinidade menor ainda cara, eu simplesmente olhei, vi o vídeo dele da análise do The Last of Us episódio 2 eu nunca senti uma vergonha tão grande na minha vida como que a pessoa pode ter um QI tão merda fora a pessoa, mais uma vez, eu falo você tem problema com a sua masculinidade, parece que até hoje você não decidiu o que você quer da sua vida com relação a isso não tem nada a ver com a sua vida, só que você deixa transparecer tanto isso, que não tem como não comentar tá, se eu for responder todas as coisas, todas as coisas, vai dar um vídeo de mais de uma hora eu vou simplificar bem, o quão vergonha alheia é a sua análise é tão incrível ver que pessoas que nem jogaram o jogo conseguem fazer uma análise do episódio de uma forma tão mais, como é que eu posso dizer, tão mais assim, uma análise muito mais completa de alguém que nem jogou o jogo pra alguém que jogou né, jogou porque você parece que não jogou mais uma vez você falou besteiras ali que tem no jogo e você, uh, só quis diminuir a série né, você já fez isso no primeiro episódio onde você falou umas baboseiras bizarras né, ai a L teve que atacar o soldado com a faca que vergonha mas se acontece isso no jogo isso acontece no jogo e mais uma vez você falou nossa, a L tem medo de uma pocinha d'água que por sinal ficou muito parecido com o do jogo a L também não tem, não queria passar a Teste fala vem pelo lado de cá aqui é mais aqui é mais raso, não sei mais o que ela demonstra o mesmo medo no jogo eu fico perguntando cara, você jogou o jogo mesmo, cara? você jogou? porque jogar não é você só pegar o controle e sair correndo em algum retardado mental jogando em algum babuíno e não prestar atenção nos diálogos porque é tanta coisa é tanta coisa é tanta merda que você fala tantas referências que tem na série né, e você fala como se só tivesse na série e é uma referência do jogo eu só mostro o quão idiota você é talvez você não tenha uma memória boa talvez eu esteja pegando pesado demais com você mas eu não acho que eu não estou pegando pesado porcaria nenhuma não né logo no começo ali ele fez uma grande análise o cara tem dedor né porque o Joe ele soca muito ali isso ali é no final do primeiro episódio né mas aí no começo do segundo episódio até as perguntas se ele tinha machucado a mão né e o Joe falou que trincou e ele ficou zoando isso ai o Joe trincou a mão irmão, você já socou a cara de alguém? você já socou a cara de alguém? cara, você não está socando um travesseiro não meu amigo entendeu? você acompanha a luta luta com os caras jovens 28, 30 no MMA você ter até 32, 33 anos é considerado jovem podemos assim dizer eu já vi caras quebrarem o osso daqui ficar com o osso todo fudido com proteção ainda com uma luva não é uma luva de boxe mas é uma luva que protege eu já vi pessoas jovens quebrarem a mão por estar socando a cara de alguém e o Joe com seus mais de 50 anos onde os ossos já não tem a mesma resistência a alimentação do cara há anos é ruim ou seja a resistência dos ossos é pior ainda porque se você mantém uma boa alimentação por mais que a idade passa vai passando seus ossos eles vão se mantendo com uma resistência boa com uma boa alimentação coisa que o Joe não tem uma boa alimentação mas o cara meu Deus o especialista o especialista não o Joe não é mais macho trincou a mão ao socar a cara do soldado nossa senhora olha eu tenho uma ignorância tão grande vamos para a parte do beijo que isso aí deixou a galera não só mitocritus mas uma pequena parcela só a galera do xbox que é incrível a galera do xbox a galera que sempre diz que vem com esse papo de lacração outro grupo também não é todo mundo mas uma pequena parcela que parece que os caras querem sair do armário mas não saem entendeu tem uma masculinidade tão fragilizada né e aí ficou falando do beijo cara eu quando ouvi a cena pela primeira vez para quem não sabe que vai um spoiler né que até ela morre mas antes ela é mordida e ela meio ali que vai se sacrificar e tal para botar fogo em tudo entendeu até que um zumbi ela já tinha sido mordida até que um zumbi agarra ela e dá um beijo nela passando os fungos para ela conectando seus fungos aos fungos que já está começando a nascer no corpo dela e aquela cena para mim foi nojenta não foi no sentido porque é um beijo porque é impactante porque é nojento mesmo ela consegue aquela aquele tipo de coisa que eles colocaram ali na série do dos infectados passando fungo para as outras pessoas é uma nojeira mas é uma nojeira foda é isso que é impactante não é impacto do beijo senhores fragilizados ai meu deus eles querem lacrar botaram infectado para beijar o mano meu deus do céu ai meu deus é muita ignorância cara é muita ignorância cara cara é umas bizarrice porra as vezes eu fico me perguntando porque que eu paro para responder um débil um débil mental desse cara chega a ser bizarro maluco ai reclamou do ritmo do jogo aqui não teve do jogo da série que não teve muita ação ai não sei mais o que passa o tempo todo conversando cara abre o The Last of Us Remastered e vai jogar cara filmes séries e jogos cada um tem ritmos diferentes cara filme por exemplo que tem entre uma hora e meia e duas horas vai ser mais corrido então se eles fizessem um filme do The Last of Us ia ser mais corrido que o jogo ia ter ação para tudo que é lado provavelmente como a série tem vários episódios e esses episódios mais de uma hora é natural que há um desenvolvimento maior de personagens ou seja vai haver mais diálogos vai haver mais conversas vai haver mais interações para que a gente vá conhecendo os personagens tem muito dessas partes no jogo porque o jogo querendo ou não ele é meio que parece uma série ele tem um tamanho digamos maior do que um filme mas a série e a série ela consegue passar até mais coisas que o jogo não consegue porque o jogo querendo ou não ele é de certa forma mais acelerado que uma série então cada um tem um ritmo e você tem que botar isso na sua cabeça você tem que ver olha só eu penso da seguinte forma quando eu vou ver uma série um filme adaptado eu tenho que colocar diversas coisas na balança o que eu quero de fidelidade eu quero que a história seja no mínimo fiel eu quero que os personagens estejam bem caracterizados sem invenção tipo sem personagem dar pirueta golpe voar no ar que nem é no residentivo ou destruir satélite com a mente não é isso que eu quero eu quero uma coisa humana uma coisa fiel entendeu o nome dos personagens não ficar inventando personagens entendeu e a série do The Last of Us ela fez algumas adaptações a maior reclamação dele é que tiraram os esporos do jogo e eu entendi porque tiraram no próprio jogo se você parar pra pensar existe muitas falhas você passa por diversos lugares que era pra estar lotado de esporos e não está se você naquela parte na parte meio final do jogo ali que que quando ali você está com a Ellie no finalzinho ela se afoga e tal e o Joey está tentando reanimar ela aparece o vagalume lá e apaga o Joey mas antes quando você enfrenta aqueles três tem três baiacus que é o o bicho grandão lá tem uns cinco sei lá instaladores tem instalador pra caraca e corredor tem um monte também aquela parte era pra estar lotada de esporos era pra estar lotada de esporos inclusive aquela bomba de toxina que o que o baiacu joga em você querendo ou não já era pra te infectar porque aquilo são esporos mas no jogo te dá dano então no próprio jogo já tem falhas mas a gente consegue entender essas falhas porque é um jogo tipo assim já imaginou o bicho te taca uma bomba daquela que explode sai um monte de esporo deu game over tocou o esporo em você tacou a bomba deu game over porque seria assim você já seria infectado de cara e claro que não pode acontecer ela no máximo vai te dar dano vai tirar sua vida então no jogo também tem falhas por isso ia ficar uma coisa muito complicada eu entendi porque os caras retiraram essa questão dos esporos do jogo ia ficar muito bizarro pra fazer as pessoas iam ter que andar o tempo todo de máscara todo mundo de máscara imagina quantas máscaras você teria que fazer quanto dinheiro eles teriam que gastar só com máscara todo mundo ia ter que usar cara isso ia pegar pelo ar então num jogo querendo ou não existe essa falha ah não mas os esporos só tem lugares mais fechados mas até em lugares fechados às vezes nem tem esporos e como eu falei aquela bomba que o que o Baiacu te taca era pra te infectar na hora e da game over e não acontece então caras se Mito Kratos e você que vai na onda desse idiota seja mais mente aberta tenta entender que a série é uma adaptação e ela tenta ser o mais fiel possível e faz algumas mudanças e essas mudanças como eu falei não pode ser mudanças do nível do Resident Evil não entendeu as mudanças ali foram na minha opinião perfeitas tá funcionando muito bem tá funcionando muito bem cara e tá muito maneiro tá bacana mas os pô você quer que a parada seja igual ao jogo mas não pode ser idêntico se for idêntico 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 ah meu amigo então não preciso ver a série não preciso ver a série simplesmente eu pego o jogo aqui e rejogo sabe é uma parada é tão viajado cara eu penso assim quando uma parada não tá com uma qualidade boa é natural você criticar entendeu mas o diferentão você vê que o cara tá indo contra tudo e contra todos pessoas fãs pessoas que nem nunca jogaram o jogo tão gostando da série mas o diferentão que quer que o Joey seja o superman o Joey resolva tudo que mate todo mundo que voa e dá pancada cara eu tô vendo a série dublada tá muito tá melhor do que com as vozes originais tá muito melhor a voz do Joey em português é muito mais imponente pelo menos na minha opinião né e tá simplesmente foda o cara eu nunca achei que aquele ator fosse fazer um papel tão bem feito como ele tá fazendo do Joey e tá muito maneiro tá muito fiel entendeu a Tess ela pode até não ter é morrido de forma tipo digamos heróica igual é no no jogo porque no jogo ela é mais é de uma forma mais ela é mais heroína podemos assim dizer né do que do que na série na série ela simplesmente acontece aquilo que eu falei né ela morre de uma forma bem é digamos nojenta podemos assim dizer né então assim mas é impactante é diferente entendeu é um diferente que ficou muito bem feito sabe então cara sei lá cara eu te aconselho fazer o seguinte pega o jogo joga de uma forma mais calma prestando atenção nos diálogos você vai ver que muita coisa que se fala ali na série que você reclamou está presente no jogo inclusive as ações aquela ação da L da facada tá no jogo só mostra que você deve ter jogado o jogo de uma forma muito corrida e não prestou atenção na parada então fica aí as minhas críticas se eu fosse fazer cara se eu fosse responder todas as baboseiras que esse maluco eu respondo algumas é só pra você ter a noção de falar assim caraca o maluco é doido mesmo porque se eu for responder tudo vai ser um vídeo de duas horas cara vai ser um vídeo de duas horas vai ser uma parada bizarra entendeu as análises do cara é uma análise muito superficial entendeu reclamações ai meu Deus não teve combate aí eles só andaram pelo cenário não passaram por dentro do cenário para velho ai meu Deus do céu aí enfim alacraram aí vem com aquele mesmo papo meu Deus do céu cara tudo pro cara o cara tá doente igual o Tiff tipo o Tiff todo mundo é cancelador não porque os caras cancelaram tudo é cancelador me cancelaram se você critica Xbox Mil Graus eles me cancelaram o Mito Creto meu Deus do céu tudo pro cara do The Last of Us é lacração tudo é lacração tudo tudo é lacração enfim ai meu Deus comenta aí embaixo o que você achou do segundo episódio se você não curtiu cara é todo direito seu cara mas se você vai fazer uma crítica faça uma crítica inteligente cara porque meu Deus do céu até pessoas um ou outro youtuber que não gostou fez uma crítica tão mais interessante que a sua sua crítica é uma crítica de hater é uma crítica de doido enfim deixa o like compartilha se puder vira membro do canal pra estar dando aquela força extra aí beleza vou ficando por aqui forte abraço fica com Deus é nóis e aí